Música Beleza gente, nós temos aqui sabe adonde? No centro, bem no miúlo da feira donde funciona a Feira do Bengui Rapaz, lugar de gente trabalhadora, de gente bacana Aqui bem de canto, olha, com a São Bento e a Betânia, tá certo? Adonde os pessoal se reúne, uns para vender, outros saem de casa para vir fazer suas compras Vão comprar fruta, verdura, vão comprar as coisas para dentro de casa Para o uso, tipo roupa, tipo piranha para colocar no cabelo Então é assim que funciona a Feira do Bengui Aliás, todas as feiras é quase que a mesma coisa Mas o bom de tudo é que aqui no Bengui, muita gente diz Não, o bairro é muito perigoso, é nada, aqui é tranquilo Aqui a gente só está conhecendo gente boa Passando pelos cabos sul dizendo Ei cara, e aí bicho, fala cabos sul É assim que é bom E a gente fica feliz de estar vindo aqui atendendo o convite Do líder da comunidade aqui do Bengui E é por isso que a gente vamos mostrar Vamos fazer uma rota maravilhosa aqui no Bengui, tá certo? Então vamos começar fazendo essa história Sabe como? Me acompanha Bom gente, nós estamos aqui, olha, no Bengui Já falando com gente boa Tem um caboclo aqui que está com a bicicleta dele, cargueira Eu vou me sentar nessa bicicleta aqui, olha só Para bater um papo com o nosso amigo Como é teu nome, cara? É eu, tu Tu come farinha da fina ou da baguda? Da fina De verdade E aí, está deixando o bigode, a barba crescer? É, deixava ficar igual no senhor, senhor Muita gente fala que o Bengui é um bairro violento O que é que tu acha? Ah, tranquilo Olha, está vendo como eu digo? Rapaz, eu estou vindo aqui, meu mano Conversando aqui com gente da comunidade E o nosso amigo aqui passando de bicicleta Já foi parando, já foi conversando comigo Falou, cara, gosta do programa Escabuçu na TV? Só o filar Só a poupa da Abacaba? Com certeza Já assistiu? Já, todo dia eu assisto Ô, filha da mãe, olha o safadinho Tá certo então, sorteiro ou casado? É? Torteiro Olha, atenção mulherada Está precisando de um cara bacana assim Que está sem camisa aqui Já quer Já quer Ah, tu tem namorada? Tenho Ela é ciumenta? Não, não Já quer Tu pode sair com as tuas colegas sem problema? Pode Tá certo então, valeu cara Tudo de bom para ti, meu irmão Bom sucesso aí Tá legal Beleza, e a gente vai continuar fazendo uma visita aqui Na Feira do Bengui, tá certo? E nós estamos com o nosso amigo porra do Ceará Acabou com o trabalhador aqui da Feira Quantos anos já trabalhando aqui, Ceará? Há 14 anos Há 14 anos nessa feira Sem tirar de dentro? Tô, tô o tempo dentro Das 6 da manhã às 9 da noite Ô, macho escroto Aí tu vende o que por aqui, Ceará? Nós temos a macaxeira ralada, coco ralado, cavão, farinha, feijão Todas as espécies que você está vendo aqui, ó Todas as espécies Da fava ou espeto Se quiser comemorar, se quiser fazer a festa, o churrasquinho em casa A porra, meu irmão Não tem mistério Quem mora aqui por perto, ou então quiser dar uma voltinha aqui pelo Bengui Aqui pela feira, percura os porra do Ceará nesse nosso amigão aqui Com certeza Trabalhador, né cara? Com certeza Dá para sustentar a família? Dá, sim E as farinhas que tu tem daqui, ó Dá baguda Olha, moleque Essa aqui é de carregar cartucho Essa aqui Essa aqui Olha só Pela bênção de Deus, olha Nós temos a farinha pro pobre e pro rico Tem a farinha de bragança também Mas essa aqui é boa pra tomar chai Essa aqui eu conheço Muito boa a farinha Será? E tu vende aqui, é o litro ou é o quilo? No litro, no litro A base é do litro No litro, mas se quiser no quilo, o cliente leva também E o pessoal compra muito cuco aqui contigo? Como? Compra constantemente, o quilo, sete reais O quilo, sete reais e vendemos assim Cem gramas, trezentas gramas, quatrocentas gramas Conforme a quantidade que o cliente queira Aí dá pra fazer cocada, dá pra tirar o leite, pra colocar no peixe No peixe, na carne, pra fazer o tapioca, cuscuz Tu come cuscuz? Eu sou da minha terra, cearense, meu filho De Biabina Ah, eu como casmão Mas aí, Ceará, vem cá Pode fazer uma pergunta, tu não vai ficar puto? Não Então vamos lá Tu sabe como é que se joga beijo pra viado? Ainda não aprendi, nem quero É assim, olha Esse cara é simpático, é gente boa, um cara bacana E aí, cara, já assistiu o programa Os Cabo Sul na TV? Ah, mas eu dou mal o valor Quando eu dou tempo, eu dou uma ligadazinha que eu dou mal o valor Todo dia de segunda a sexta, das duas às três, né? Isso, positivo E a hora que dá meu descanso, de eu estar descansando um pouquinho, tô na tela, dá uma olhadinha Tá vendo? Direção da TVM A TVM é o canal que é pra gente se ver É o canal que quer o melhor pra você, tá certo? Essa é a Dona Rosa Pode meter bronca, vai Dona Rosa, vai Quem começa? Termina Tá certo? É aqui a frescona da Dona Rosa Isso é uma simpatia de pessoa Se não fosse ela, essa feira ia ser muito mais triste Mas tá aí, parabéns, tá Dona Rosa Tudo de bom, tá minha santa Felicidade Vai com Jesus, que Deus abençoe o seu trabalho, os seus colegas Que o seu caminho seja sempre brilhante de vocês Ah, obrigado, tchau Tchau, beijão Faz assim pro pessoal Tchau 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 Cadê o meu? Bom gente, nós estamos aqui com o nosso amigo Charles Este caboclo aqui já perante há muitos anos aqui no Bengui E ele vai dizer aqui Existe feira melhor do que a do Bengui? Olha, ultimamente Eu tô desde dezembro lá pro sul Eu esteve em Santa Catarina de férias Eu moro na ilha do Marajó Mas eu fui a Santa Catarina pra passar 10 dias Passei 60 dias Cheguei agora ultimamente Mas não existe melhor do que aqui Como eu disse lá Aqui embaixo, aqui nós estamos em cima Aqui no norte Eu não tenho uma feira igual essa, amigo E não tem alegria maior do que a do povo paraense? Tem, cara? Ó, por o que eu acho Lá no sul Pelo pessoal, são hospitaleiros São gostosos, são gente boa Mas no Pará nós somos muito calorosos Nós somos muito amorosos Ah, eeeh Será que isso é por causa do açaí, cara? Olha, eu cheguei a semana passada Fui tomar, afim de comer farinha e açaí logo Sabe o que é a nossa tradição, né? Apesar de eu ser um caboclo marajoara Fundador do Bengui E hoje eu tô aqui passeando Tô esperando que eu tô retornando Na segunda-feira a Sorri, né? Que eu moro em Sorri Mas não tem coisa melhor do que essa feira do Bengui E tu já ouviu falar no programa Os Caboclos na TV? Olha, eu atualmente lá na ilha Nós só temos dois canais Dois canais de televisão, né? Mas lá não chega, né? Não chega Mas por aqui quando tá por Belém Assiste o canal 17, tá, cara? Com certeza, com certeza vou ligar dela Ah, tá certo, então Valeu, meu amigo Tudo de bom, tá, mano? Falou Bom, gente, nós estamos aqui Num dos bar mais antigos do Bengui Um dos caras que ajudou a fundar este bar Ah, este bairro e este bar O nosso amigo, o senhor Orlando E aí, senhor Orlando, feliz da vida Muito feliz Graças a Deus São 40 anos de bar E 62 de idade E os filhos criados E eu tô aqui Esperando O que vai sobrar pra mim Ah, tá certo É um trabalhador aqui do Bengui É um senhor muito distinto Conhecido da comunidade Um cara que sustentou a família Com o trabalho dele Com o suor, mano Não foi fácil não, né, senhor Orlando? Não foi fácil não Saí de uma roça Lá do campo, no interior Pra trabalhar com boteco Tá certo E por falar em boteco Só que eu vou pedir um café Tem café aí, senhor Orlando? Sim, senhor Pronto, tá aqui Olha o safadinho O rapaz já trouxe no copo, moleque Já tá no jeito Tá no jeito Tá quentinho? Tá quentinho Pronto pra tomar? Pronto pra tomar Acabou Vamos lá, vamos ver Deixa eu ver Hum, café cheiroso É, tá muito bom esse café, viu? Muito gostoso Senhor Orlando, parabéns Eu sei que o senhor tem uma dedicação aqui pelo bairro E eu espero que o bairro do Bengui Seja respeitado, amado e valorizado Vamos ajudar o Marco Souza Vamos ajudar o Marco Souza Ah, tá certo então Apresentante da feira Apresentante da feira Marco Souza É Tá certo então, gente Aqui direto do bar do seu Orlando Para o programa Os Cabo Sul na TV Tá certo? E aí? Nós estamos aqui com a nossa Olha, essa cabuca aqui É paideco Como é a sua graça, vizinha? Eu sou Natalina Lobato Quantos anos já, dona Natalina? Tô com 78 É uma trabalhadora Trabalhadora Hoje não presto mais pra nada Mas tô vivendo Não, claro que presta, vizinha Eu tô viva Pois é Eu já vou te dizer E o marido, tá bem? Não tenho Tá parada Nem quero Nem namorado Nada Nada, nada E os filhos? Os filhos estão todos donos de si Estão todos criados Tenho dois deficientes Tenho esse outro que tá aqui E a outra Dois deficientes Quantos anos de bairro do Bengui? Hein? Já tem quantos anos? 28 Égua não, olha não Não era Bengui, era Matagal Era Matagal, agora que é Bengui? Hoje é setor de capital Ah, tá certo Então, dona Natalina Que Deus abençoe a senhora Da Silva Lobato Filha do velho barata de criação Filha do barata Olha onde eu fui encontrar uma filha de criação Olha onde eu fui encontrar uma filha do barata A senhora conheceu ele Uh Ele me deu com 15 anos de casamento Foi mesmo? Ui, estou viva meu filho Olha o Bengui como é importante Dona Natalina Essa velha dizem que não presta mais do que tudo Ah, é verdade Felicidade para a senhora Casamento e maternidade Tá, mano? Ora Mas eu não quero casamento Eu quero viver Tá certo então Tudo de bom Eu não quero que ela case comigo Não quero que ela case comigo Por que, senhor Orlando? Não quero porque Ela já matou três maridos Foi mesmo, dona Natalina? Não, não Só dois Tudo de bom Bom, gente Essa alegria aqui Que a gente quer mostrar na televisão Tá certo? Direto aqui da Feira do Bengui Para o programa Obrigada, obrigada Os Caboçu da TV Eu te acompanho Eu te pego na televisão Já quer Já quer Tá aí, chegou na hora, tá? Tá, Fizinha Tudo de bom, minha senhora E aí? Tchau 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 Tchau